No último fim de semana, a Faculdade de Medicina do Sertão realizou sua primeira jornada sobre medicina em oncologia e cuidados paliativos, um evento que reuniu profissionais da saúde e estudantes em uma jornada de aprendizado e troca de experiências. Destacando a relevância dessas especialidades no tratamento do câncer e nos cuidados paliativos, o evento contou com palestras do Dr. Alexandre de Matos, geriatra, que enfatizou os cuidados essenciais para idosos nesse contexto. Eu vim tratar especificamente de avaliação geriátrica ampla na interface com a oncologia, quais as ferramentas que a geriatria pode oferecer para um melhor cuidado da oncologia e uma visão também nos cuidados paliativos desse paciente. Amanhã também eu vou ter a oportunidade de falar um outro assunto, que são aspectos da farmacologia do idoso, peculiaridades do tratamento farmacológico para o paciente idoso. Então, o meu enfoque nesse evento aqui é dentro do paciente idoso, mas dando um enfoque no tema da jornada, que é oncologia e cuidados paliativos. O evento também contou com a participação da nutricionista Rutiele Barbosa e da cirurgiã-dentista Érica Calisto, que ressaltaram a importância da nutrição e saúde bucal nos tratamentos paliativos. Eu fui convidada para falar para as pessoas, para os estudantes, para os profissionais, sobre a importância que a nutrição tem em relação aos aspectos do tratamento. Como ele pode contribuir, certo? De forma para ajudar na efetividade do tratamento, como também no manejo dos sintomas e favorecer que o paciente tenha condições necessárias para ele conseguir realizar cada etapa do tratamento, seja quimioterapia, seja uma radioterapia, cirurgia e também na fase de cuidados paliativos. Eu falei um pouco sobre as principais alterações em cavidade oral que os pacientes podem vir a sentir em boca devido ao tratamento oncológico de quimioterapia, imunoterapia e radioterapia. Os participantes elogiaram a escolha dos palestrantes e a relevância do tema, destacando como as informações compartilhadas influenciarão positivamente suas práticas médicas e cuidados aos pacientes. E a importância desse evento é exatamente trazer mais informação em um tema novo, um tema importante, que é a oncologia e o cuidado paliativo, tanto na criança, adulto e idoso e que está trazendo um momento que a gente quer deixar certo para todo início de ano realizar um evento educacional e de crescimento para a população estudantil de Arco Verde. Para mim é uma grande alegria auxiliar a trazer um evento desse porte e dessa discussão aqui para Arco Verde e aqui na Medicina do Sertão, sobretudo. Hoje a gente vai traçar um pouquinho dos patamares e da interface entre espiritualidade e cuidados paliativos, enfim, dois temas que se casam perfeitamente. É notório na atualidade sobre a sabedoria da espiritualidade e da saúde, mas quando a gente fala de cuidados paliativos isso se torna cada vez mais forte. Então é uma alegria estar junto com todo mundo aqui e poder contribuir de alguma forma. A jornada reforçou o compromisso da instituição com o bem-estar da comunidade e evidenciou a importância dessas especialidades na promoção da qualidade de vida dos pacientes em tratamento paliativo.